Guerrilheiros das Farc que planejavam viajar a Cuba para participar dos diálogos de paz entre o grupo e o governo ficaram feridos em um confronto com o exército colombiano. O incidente foi registrado em La Uribe, no centro do país, quando forças militares encontraram uma patrulha rebelde. Uma patrulha de nossas forças de intervenção rápida que estava fazendo controle territorial encontrou uma patrulha das Farc e houve um combate. As Farc informam que houve alguns feridos. Entre outras coisas, temos oferecido coordenação com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha para lhes dar toda a atenção. Em um comunicado, o exército concordou com a declaração do ministro e disse que não houve feridos entre os militares e nem na população civil. Carlos Lozada, dirigente das Farc e negociador em Havana, afirmou no Twitter que não houve um combate de encontro e sim um assalto a delegados das Farc que viajavam para Cuba.